Capítulo 325, sexta-feira, 2 de agosto. No hospital, Fausto levanta da cama e vai até o quarto de Julieta. O zelador pede perdão. No hall do hospital, Leandro e Elio esperam por notícias. Fausto vê os dois batendo papo e não gosta. Dona Branca está muito preocupada com os filhos adotivos. Fred relembra momentos com Glaucia e reconhece ela como sendo uma mulher especial. Romeu e Julieta continuam em coma e os extraordinários têm uma ideia brilhante. Victor vai ao hospital visitar Julieta e se depara com Mariana. Ele se sente culpado e pede o perdão da irmã. Glaucia visita Romeu e fica abalada com a situação do sobrinho. Ela se lamenta e confessa tudo o que sentia em relação a Vera e Bernardo. O irmão escuta.